Nós temos aqui a leitura de Malaquias, um trecho muito contundente. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro, haverá de queimá-los, todos os soberbos e ímpios serão como palha, e neste dia serão queimados. Diz o Senhor dos exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação em suas asas. Curto e contundente. Nós estamos cada vez mais tendo, vivendo situações jamais pensadas num país como o Brasil. Quem imaginava que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Alguém imaginava? Vocês veem claramente que as coisas estão a funir. Hoje nós temos deputados presos, perseguidos, que não pode... As redes sociais são arrancadas sem processo, sem nada. Coisa que só te incuba. E aqui diz, vocês serão presos, perseguidos. Vamos lá. Eu tenho recebido muitas mensagens de desânimo. Muita gente desanimada na fé. Desanimada mesmo. Pessoas que estão quase no limite. Já não estão... Não conseguem rezar. Muita gente. Outras que começam o desânimo. Como é que funciona a vida espiritual? Ou você... Decide. Decide mesmo. Ser um cristão de verdade. E paga o preço por isso. Não padre, mas... Não, eu não quero muito problemas para a minha vida. Por exemplo, o senhor é muito perseguido, né? E desde quando perseguição me faz pior? Não é muito melhor? Hã? Muito mais firma o que você diz? Passam ventos e ventos, calúnias, boquejamentos. Mas é difícil atingir quem está com a verdade. Morrem as calúnias como fumaça. E fica a estrutura da verdade. Não é assim? Essa estrutura que você luta, que é a verdade. Esse valor. Nutre o seu coração. Acende a chama do amor. E te faz ir mais para frente. Quando você quer viver essa vidinha, mais ou menos. Não, eu não quero problema. Eu quero uma fezinha, mais ou menos. Assim. Sabe assim, que eu vou lá na igreja de vez em quando. Aí o trem está torando, como está acontecendo agora. E você não quer se corromper. Não, não quero misturar. Não quero, não é corromper, né? Não quer se comprometer. A palavra é essa. Você vai entrar na estatística dessas pessoas que vão ficar desanimadas. Não tem meio termo na vida espiritual. Ou você decide. Ou você vai ser cada vez mais engolida pelas paixões. Engolido. Não tem mais volta. E na situação que nós estamos vivendo hoje. Que são inimagináveis há 10 anos atrás. Inimagináveis. Essas situações vão só afunilando e vão deixando as pessoas que não querem crescer na vida espiritual, cada vez mais com um peso. O peso da indiferença. Ou a chamada tibieza. Agora, cada vez mais nós vamos ver que Apocalipse 3.20 está dizendo. Ai, Oxalá fosseis frio. Oxalá fosseis quente. Os mornos, eu, cada vez mais vai ficar insuportável para o morno. O morno, cada vez mais, não vai ter ânimo. Não vai. Estou recebendo, esses dias, muita mensagem de gente pedindo ajuda. Inclusive de outras paróquias. Dizendo que está frio. Que não sente ardor mais. O ardor do peito. Porque Jesus quer ser amado. Mas quer que você prove que o ame. Que você lute por ele. Quer que você reze primeiro. Tenha uma vida de oração profunda. Mas que você também testemunhe Jesus. Nós precisamos testemunhar Jesus. Não dá mais para ficar no meio. Sem ver que tudo está de uma forma dramática. E os seus filhos? O que vai ser dos seus filhos? Quando eles forem presos. Mortos até. Porque também agora daqui para frente. Eu já não duvido de mais nada que aconteça. Sem processo. Simplesmente porque um tirano. Diz. Você vai ser preso. Hoje. É alguém que está longe de você. E amanhã quando for seu filho? Você vai continuar. Morno. Sua neta. Quando o tirano disser. Essa mulher eu quero. Não, ela é casada. Eu quero. Como nós estamos tendo esse tirano. Hoje. Que faz o que quer. E aí? O mínimo que nós deveríamos fazer. É rezar muito. Vocês não podem parar de rezar. Fazer jejum. Penitência. Como estão fazendo os monges. As monjas. De clausura. Eu fiquei uma semana no mosteiro. Comendo sem carne. Porque eu amo carne, né? Porque era semana de jejum. Pelo país. Porque eles estão vendo. O que vocês aqui na cara dura. Não querem ver. A situação dramática que nós estamos vivendo. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão sendo perseguidos? Só isso. Vocês estão sendo perseguidos pela fé? Sim ou não? Porque se vocês não estão. É porque vocês estão mornos. Não estão tomando partido da verdade. Da vida. E isso vai esfriar a sua fé. A sua família vai se perder. Olha como é providente. Eu estou batendo na tecla das formações que eu estou fazendo há muito tempo. Porque eu quero que vocês tenham o intelecto formado, né? Na sexta-feira de manhã. Eu chamei a atenção de quem não está participando das formações. E eu estou com um pendrive. De um cara muito famoso em São Paulo. Que dizem que é ele que deu a formação para o padre Paulo Ricardo de filosofia. E assim por diante. Um cara que não gosta de aparecer. O livro que ele escreveu não tem o nome dele. Ele põe lá do instituto. Não tem redes sociais. Mas o pessoal vai em São Paulo ter aula com ele no anonimato. Muito famoso. E eu tive com um pessoal que tem aula com ele. E eu disse assim. Eu quero conhecer esse cara. Eu nunca tive nem contato com ele. E me deram um pendrive. E aí no pendrive estava lá. Confissão. Falei. Ah, mas eu vou ouvir confissão. Confissão eu sei bem. Mas como a gente aprende na vida espiritual. O que que é? Sempre podemos aprender mais. Né? E aí depois que eu puxei a orelha do pessoal que não está se formando. Eu estava andando no carro. E o meu carro toda vez que eu ando. O pendrive está tocando. E eu achei muito interessante. Uma coisa que ele falou. Que nem eu nunca tive coragem de falar. Eu sempre falo assim. Olha, educa seus filhos na fé. Principalmente com os exemplos. E ele tem um trecho. Ele está falando agora dos pecados. Aí ele diz o seguinte. Que os pais têm que educar os filhos. Para no mínimo. Não caírem. Não permanecer em pecado mortal. Até a morte. Repito. Os pais devem educar os filhos. Para que no mínimo. Não permaneçam em pecado mortal. Até a morte. Ou seja. Explicar o que é pecado. Por que é pecado. Explicar da confissão. Qual o poder da confissão. A humildade. E assim por diante. Aí ele continua. Atenção pais. Não bastam os exemplos. Porque exemplos seus filhos terão diferente na escola. Na mídia. Na internet. No TikTok. E você vai perder. Aí ele continua. Os pais têm que estudar. No mesmo dia que eu cheguei a minha atenção. Os pais têm que mostrar o que é verdade. E explicar o porquê. A lógica daquilo. Porque quando os filhos forem para o mundo. E virem algo diferente. E virem que não tem lógica. Ou pelo menos que está faltando algo. Eles voltam nos pais. E os pais ainda têm a oportunidade. Se estudam. Se aprofundam. De explicar o porquê. Que aquilo que está no mundo. Não tem lógica. Aí ele diz. Os pais que fazem isso. Nunca perderão seus filhos. Nunca perderão seus filhos. Ou seja. Formar a mente. Da consciência. Formar. Vocês precisam ser formados. Na consciência. Para que nunca mais. Vocês se percam. Nunca mais sejam mornos. Porque quem ficar morno. Daqui para frente. Não vai ser cristão. Até a morte. Olha o que eu estou dizendo para você. E vai. E vai se. Uma outra meditação. Que eu quero que vocês façam hoje. Que vocês vão para casa. Meditando isso. Vocês sabiam. É uma. É uma. É uma pergunta. Que eu já sei. Que vocês já sabem. Que o inferno é para sempre. Medita isso. Pelo amor de Deus. O inferno. É para sempre. Ninguém vai sair mais. E não adianta vir. Pastores. Padres. Dizendo que o inferno não existe. Que está no catecismo da igreja. Seria um absurdo. Quem fala isso. Eu sei que tem gente. Até perto que fala. Mas não tem autoridade nenhuma para dizer. Existe. E também quem fala. Que inferno existe. E depois não vai ter ninguém. No final dos tempos. Mentira. Não é a doutrina da igreja. Inclusive tem dois famosos. Que falam isso. Um é um padre. Um padre da igreja. Mais ou menos. Origines. E o outro é um. Um teólogo. Até o Papa Bento. Elogiou. Do século XX. Chama-se Fon Balthasar. Que fala que no final dos tempos. Aí todo mundo sai do inferno. Fica vazio. Chama. Teologia do inferno vazio. Apocastatazes. Mentira. Isso não é doutrina da igreja. Quem está no inferno. Não sai nunca mais. Muitos santos. Dizem que. O inferno. Está com assoalho. De crânios. De padres e bispos. Não duvido. Não duvido. Não sei quais santos. Diziam. Que está forrado. De crânios. De padres e bispos. Porque nós somos os primeiros. Que vamos pagar. Pela omissão. Ou pelo erro. Mas vocês tem que pensar. Pelo menos. E os filhos de vocês. Quando vêem vocês mornos. Não tomando partido. Nem posição nenhuma. Deixando o mundo ir. Como vai? Né? Tudo normal. Outro dia. Eu estava em São Luís. E um pai de família. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é de segunda união. Mas um santo pai de família. Sofre com a questão da... Está no processo de lidar. Tudo. Mas a família reza tudo demais. Tudo. E um dia encontrei com ele. Ele muito tenso. Eu disse. Fulano. Mas o que foi? Aí ele vendo essas conjunturas. Do que está acontecendo. Cada vez mais. Você está. Chocado. Com como que tudo está evoluindo. Rapidamente para o mal. E ele disse assim. Padre. Eu não consigo dormir de pensar que um filho meu pode negar a fé. Eu ficaria tranquilo se eu soubesse que ele ia morrer pela fé. Olha só o pai. Mas eu não consigo pensar num filho meu negando a fé. Eu falo para eles todos os dias meus filhos. Não neguem a sua fé. Aconteça o que aconteça. Olha um pai o que está pensando. Ele não está falando que não quer que o filho dele seja morto não. Que seja perseguido. Ele está preocupado do filho dele negar a fé. Isso é um pai de verdade. Porque ele sabe que a dor de quem é morto. Dura pouco. A do inferno é para sempre. Para sempre. Para sempre. Basta. Vamos. Vamos acordar. E todos nós não temos mais volta. Estamos no mesmo barco. Quanto mais omissos nós formos. Mais nós vamos ser endervados pela enxurrada. De tsunami. De esgoto. Que está vindo por aí. Então. Fica o meu apelo. Olhem. O que está acontecendo nesse país. Lutem. Primeiro espiritualmente. Reza vocês todos. Põe criança para rezar. Não está normal. Nós estamos na ditadura do mal. Não está normal. Não está normal. Coloca crianças para rezar. Façam combinação de marido e mulher. De fazer jejum juntos. Na sexta-feira. Reze o rosário todos os dias. O terço é pouco. Mas pelo amor de Deus. Não sejam omissos. Nós vamos fazer a consagração aos santos anjos. Vou ver se eu. Me cobra de pegar quais são os retiros dos santos anjos. Quem puder ir para o retiro lá em Anápolis. Faça o retiro. Depois eu vou tentar trazer um recolhimento para cá. Faça o recolhimento. E depois eu vou dar para vocês. O que vocês têm que estudar para fazer a consagração ao santo anjo da guarda. Faça a consagração ao anjo da guarda. Reza a oração do santo anjo de São Miguel direto. Como combate espiritual. É a sua família que está em jogo. É a sua família. E não é fácil. Não é fácil o sofrimento de um inferno. Porque o do purgatório já é difícil. Tem um tio meu que morreu. Morava em Missianópolis ali. Estava de mal com o irmão. E eu tentei fazer os dois. Fazer as pazes. Fizeram as pazes. Levei o irmão lá em Goiânia para fazer as pazes. Achei que não ia dar certo. Mas deu certo. Morreu de leucemia. Passado um tempo. Minha mãe saiu assustada do quarto. E dizia. Eu acabei de ver seu tio sentado na cama. Dizendo pelo amor de Deus. Reza por mim que estou sofrendo demais no purgatório. No purgatório. Santa Teresinha dizia. Eu prefiro sofrer mil anos nesse mundo que tem consolo. Que no purgatório que eu não tenho consolo. Porque o purgatório não tem consolo de Deus. Isso no purgatório. Agora você imagina o inferno. Que não é tão fácil. Difícil de cair lá. Isso no purgatório. Nós nascemos para ser santos. Eu quero que vocês rezem por mim. Não precisa ter dó de perseguido. Não. Vocês tem que ter dó de mim. Nem o dia que eu falar não para a minha fé. Não quero pena de que eu estou sendo perseguido. Ou estou sendo sei lá o que. Ou punido. Não interessa isso para mim. Eu tenho medo. De negar a minha fé. Isso eu tenho medo. Muito medo. Porque eu sou fraco. Eu sou miserável. Eu sou filho de papaizinho mesmo. Eu não presto. Eu não sei como é que Deus me chamou. Eu sou o pior dos piores. E eu. Eu ia falar uma palavra feia. Morro de medo. De falar não para Deus. Morro de medo. Morro de medo. Porque eu sei. O tanto que eu sou miserável e fraco. Mas eu imploro todos os dias. Senhor me dá perseverança final. E termino com a frase de Jesus. É permanecendo firmes. Que ireis ganhar a vida.